Alguns dias na selva podem começar com um amanhecer sombrio. Um breve segundo de distração pode custar a vida destes animais. Contudo, a incerteza é algo que rege o dia a dia deste reino animal. O reinado desta hiena está sendo marcado pelo caos. Seus seguidores monitoram todos os cantos do reino. As regras são simples. Ninguém está acima da sua autoridade. Todos terão um preço a pagar. Diante desse réptil faminto, a maioria dos animais se acovardaria. Contudo, a tirana vê apenas oportunidades. Utiliza a criatura como uma parte do seu plano. Deixa-o realizar as tarefas sujas e posteriormente rouba sua presa. Agora ela carrega sem remorso o que acredita ser seu por direito. Mesmo os crocodilos, répteis assassinos servirão à tirana. Ela triunfará nesse embate para se destacar. Sempre haverá mais para saquear, até que todos sejam conquistados. Gerações inteiras viram a realeza erguer-se com glória em Mombo, um Éden encantado ao extremo sul de Savute, onde os leões eram soberanos. No entanto, o domínio está agora ameaçado por uma insurgência das sombras. Essa hiena, a líder dos renegados, guia essa rebelião alimentada pela exuberância da terra. O cerco se aproxima, não há mais ocultação na escuridão, nem alimentação de migalhas. A ganância dessas hienas não conhece limites. Ela almeja tudo, incluindo o trono. Até então, o rei não temia, mas a maré mudou. A resistência das rainhas reinantes é firme, sem sucumbir facilmente. Essas hienas podem não apenas roubar a comidas dos felinos, mas até mesmo matar ou deixar um exemplar inválido. O momento exige a revelação da força de um exército antes oculto. Rugidos ressoam. Hienas ecoam risadas sinistras. Os leões estão nitidamente em desvantagem, mas o orgulho fala mais alto. Seu governo recém-instaurado se nutre de medo e brutalidade. Todos se curvarão diante dela. Sob a tirania de da hiena soberana, o reino está à beira de uma revolução. A partir de agora, essas hienas se tornarão cada vez mais audaciosas e destemidas na presença dos felinos. Algo verdadeiramente perigoso. Estes quatro jovens felinos estão escapando do domínio de um leão adulto e viajam rumo ao norte. Durante sua jornada de 20 quilômetros, acabaram se dispersando. Seus esforços para se reunirem se estendem por toda a região. Os jovens inexperientes, em território desconhecido, dependem mutuamente. Seus chamados não passaram despercebidos. Os leões adultos seguiram seus passos. Os machos soberanos não aceitarão outros jovens em seu território. E eles estão determinados a expulsar seus concorrentes, valendo-se de sua superioridade em tamanho e força. Porém, quando três dos jovens se unem contra um único adulto, a dinâmica se altera. Um dos jovens se vê sozinho contra um oponente. A situação é desfavorável. A chegada de um dos irmãos lhe distrai momentaneamente, permitindo que sua presa fuja. O rugido deste macho alerta seus aliados e intimida seus oponentes. A situação é grave. A única esperança dos jovens é escapar do território dos perseguidores, mas estão confinados ao parque. A perseguição os leva às colinas acima do lago, familiar para os adultos, mas um território alienígena para os jovens. Entretanto, a união dos irmãos coloca dois contra um adversário. O embate atinge um impasse. O leão adulto está ferido na perna, enquanto um jovem sofre um profundo ferimento no pescoço. O leão adulto clama por reforços. Determinado a não desistir, a batalha está próxima do fim. Os dois jovens agora enfrentam sérias dificuldades. Mas, apesar de estarem em paridade numérica, as probabilidades estão fortemente contra eles. Precisam escapar do alcance dos inimigos, mas esses leões controlam todo o parque. Exaustos, porém implacáveis, eles continuam sua perseguição. O cerco se aperta, e realmente por pouco esses jovens conseguem se safar. Gosta do nosso conteúdo? Se sim, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Dessa forma, você será notificado sempre que sair um vídeo novo por aqui. Agora sim, vamos continuar. É época de reprodução para esta mamãe crocodila. A escolha do local é crucial. Próximo à água, mas alto o bastante para não ser inundado. Usam as quatro patas para escavar na terra arenosa e folhas, garantindo um ambiente quente para os ovos com as folhas em decomposição. Os ovos da reptiliana são ligeiramente maiores que os de pato, com cascas duras e calcárias. Cerca de 40 a 50 ovos são depositados em camadas separadas por folhas em decomposição, escondendo qualquer sinal de trabalho sob as folhas. Durante os dois meses de incubação, a mãe fica atenta, pronta para proteger os ovos de qualquer intruso, mesmo sem poder sair para caçar. O guaxinim, conhecido por roubar ovos, tenta atacar antes que a fêmea faça sua aparição imponente. Os jovens répteis nascem em poucas horas, emitindo sons dentro do ovo. São pequenos, com menos de 25 centímetros, mas já possuem dentes afiados. Alguns se dirigem à boca da mãe, que os carrega gentilmente até a água. As tartarugas deslizadoras também se beneficiam da proteção do ninho de crocodilo, e eclodem na mesma época. Precisam correr para a água, já que são pequenas e presas fáceis. Enquanto a mãe transporta os filhotes, o guaxinim tenta atacar novamente. Mas os pequenos crocodilos se defendem até a mãe chegar. Em poucas horas, todos estão seguros no pântano. Os pequenos répteis estão no fim da cadeia alimentar. Abaixo deles estão os mosquitos, cujas larvas alimentam uma infinidade de vida aquática. Talvez você não saiba disso, mas se um leão solitário for completamente cercado por búfalos, as chances de sobrevivência do felino são de aproximadamente zero. O golpe de um búfalo desferido com os chifres é capaz de quebrar ossos e rasgar a carne de um leão sem muitas dificuldades. Neste vídeo, podemos ver um leão sendo alvejado por diversos búfalos. Ele luta pela vida, mas não tem tempo para se recuperar dos golpes vindo de todas as direções. Esses búfalos não descansarão enquanto este leão não der o seu último suspiro. Em alguns casos, se refugiar em cima de uma árvore se torna a única opção. Se este jovem leão escorregar e cair, ele dificilmente sobrevivera. Um momento tenso para o predador. Este leão está desfrutando de um banquete farto conquistado com muito esforço. Um leão macho adulto pode conseguir abater até mesmo um búfalo sozinho. Mas veja na enrascada que ele se encontra. Um leão desse porte pode facilmente enfrentar até quatro hienas e vencer todas as suas rivais. Mas ele está cercado por volta de 15 inimigas. Este leão pode acabar em verdadeiros apuros. Mas observe que as hienas ainda assim temem o grande predador. Após a troca de olhares e agressões preliminares, o leão decide se afastar deixando que as ladras roubem sua refeição. Mas após alguns minutos, o leão retorna ainda mais furioso. Acredito que no percurso ele se lembrou que é o rei da selva e resolveu não levar desaforo para casa. No mês de março, nas encostas mais baixas das montanhas rochosas na América do Norte, o rigor do inverno começa a ceder. Essas florestas do norte são abrigos abundantes de vida selvagem. Um verdadeiro paraíso para a grande coruja cinza, um predador imponente com cerca de dois metros de altura, que reivindica esses campos de caça como seu território. A medida que a neve lentamente se derrete, as corujas, buscadoras de locais ideais para a nidificação, começam sua jornada. Esses exemplares de coruja cinza adulta possuem poucos rivais naturais, embora estejam sempre alertas para os sobrevoos dos gaviões, potenciais ameaças em seus domínios. Não erguem seus próprios ninhos, optando por reutilizar construções antigas de outras aves. Os primeiros ovos são depositados entre o final de março e início de maio, seguidos por outros a cada intervalo de um ou dois dias. A incubação dos ovos requer 28 dias de cuidado constante e calor, uma tarefa em que ela conta com a colaboração do parceiro para garantir a alimentação. Suas presas principais consistem em pequenos roedores, ratos e, notavelmente, esquilos tatu. A coruja possui audição aguçada, capaz de detectar o leve movimento de suas presas sob a neve. Enquanto o macho se dedica à caça, a fêmea, atenta, permanece no ninho, virando os ovos e protegendo-os do frio. Sua técnica de mergulho silencioso penetrando a neve sem avistar a presa é eficaz. Ao retornar com a presa, o uivo suave e encorajador da fêmea o recebe de volta ao ninho. Invasões temporárias de outros machos em busca de alimentos no território do par são comuns. Mas a permanência prolongada é rejeitada pelo macho residente. A fêmea consome a presa por inteiro e espera pela próxima oferta. Após cinco semanas desde a colocação dos ovos, todos os filhotes já nascem. Enquanto a fêmea permanece no ninho com a prole, o macho busca esquilos tatu suficientes para alimentar a si mesmo, sua companheira e os quatro filhotes. Os esquilos tatu, ocupados em seus túneis, são meticulosos na remoção de detritos ou pedras soltas, enquanto a coruja, com seu ouvido ligeiramente mais aguçado, monitora cada movimento. A habilidade auditiva excepcional, aliada à visão apurada, lhe permite detectar até os mínimos movimentos. No ninho, a fêmea e os filhotes aguardam a próxima refeição, onde ela divide os roedores em pedaços menores para alimentar sua prole. Os filhotes, de crescimento veloz, estabelecem uma hierarquia alimentar. Os mais fortes têm vantagem, podendo os mais fracos serem privados em momentos de escassez. Ao aventurarem-se para fora do ninho, explorando os galhos ao redor, precisam enfrentar o desafio de não cair. Apesar de prontos para voar em um mês, permanecem dependentes dos pais por até 16 semanas, buscando refúgio nas árvores para escapar de predadores. A média é implacável. 50% dos filhotes não sobrevivem ao primeiro inverno, sucumbindo a fome, tráfego nas estradas ou caça. Um felino adentra o reino, mas este não é o lugar para um guepardo, não neste momento. Atraída pela promessa de fartura para alimentar seus três filhotes, essa terra parece um paraíso para essa família. Porém, desconhece que o corrupto clã de Hienas vigia tudo. Essa terra não é um Éden para mais ninguém além deles. A recepção hostil revela seu terrível equívoco. Essa jovem mãe conduziu sua família ao inferno. Agora, aprisionados em uma ilha governada por tiranos, se ela conseguir sobreviver a esse pesadelo, poderá reivindicar um lugar no reino selvagem. Um poderoso predador conhecido como o mestre dos superpoderes, reina na categoria da força bruta e do combate corpo a corpo. Sua mordida ultrapassa em várias vezes a força de um leão, permitindo que enfrente uma anaconda com uma investida direta, agarrando a serpente perigosa com mandíbulas poderosas. A onça pintada segura facilmente a serpente, uma vez e meia maior que ele, paralisando-a com dor monstruosa, quase esmagando a jovem anaconda. A coloração manchada lembra um pouco a do leopardo, mas a distinção é nítida. Enquanto o leopardo ou puma estrangulam a presa, a onça pintada quebra brutalmente o pescoço ou até mesmo esmaga o crânio, um comportamento essencial para lidar com animais agressivos e perigosos na Amazônia. Apesar das cobras gigantes que podem chegar a 7 metros, a onça, com sua força fenomenal, enfrenta o desafio. Observe os músculos imponentes da serpente, semelhantes a cabos de aço de equipamentos gigantes. A anaconda gigante ataca a onça eficaz e perigosamente, tentando imobilizar e esmagar. Como quem esmaga uma lata de refrigerante com toda a força. No corpo a corpo arriscado, a vida do felino pende por um fio. Perder a iniciativa por um segundo significa ser imobilizado pela anaconda. Uma sentença eterna no abraço desse réptil. Cobras e jacarés podem travar batalhas realmente emocionantes. Subestimar a força e proporções do oponente pode ser um erro. No embate, um jacaré negro investiu contra uma serpente predadora, mas sem uma vantagem expressiva. A anaconda, apesar de maior, carecia de uma superioridade substancial para usar seu estrangulamento efetivamente. O confronto tornou-se um pesadelo para a serpente diante do poder e ferocidade do jacaré. Após uma breve luta, o jacaré capturou habilmente a serpente, afundando seus afiados dentes no pescoço do réptil, dando início a um aperto da morte. O embate se desenrolou no rio, com o jacaré evitando que a anaconda se enrolasse ao seu redor. O predador finalizou brutalmente o embate, causando danos críticos à serpente, impossibilitada de romper o aperto do jacaré. No entanto, o rio Amazonas não é domínio exclusivo de gigantes como jacarés, onças e anacondas. As lontras, ferozes lutadoras, mostram coragem e ousadia ao enfrentar desafios por suas famílias. Ágeis e móveis, esses animais sociais atacam com destreza, mesmo diante de predadores formidáveis como o jaguar. Seus ataques, embora curtos, são surpreendentemente dolorosos e capazes de causar danos profundos. Além das lontras, a bacia amazônica abriga um outro lutador feroz e inesperado, o tamanduá gigante. Com uma língua pegajosa e longa, ele aniquila formigueiros e cupinzeiros, mostrando-se especialista em sua peculiar dieta. No ambiente selvagem do Amazonas, a batalha pela sobrevivência é travada por diferentes guerreiros, cada um com suas habilidades únicas para enfrentar desafios na busca pela vida. Esta antílope pode parecer inofensiva, mas ela carrega consigo táticas militares de combates avançados. Caso contrário, não consigo explicar como ela aprendeu a se defender tão habilmente dos predadores. É intrigante como a antílope adquiriu essa habilidade defensiva contra os predadores. Observemos sua resposta imediata. Três cheitas a cercaram e a encurralaram. Parece não haver escapatória para ela, considerando a velocidade desses felinos, os mais ágeis do mundo. Apesar de a cheita ser um predador ágil, a antílope se mostra uma adversária formidável mesmo diante de três desses felinos. Ela hábilmente utiliza seu conhecimento tático, algo que os inimigos não esperavam. Ao se posicionar junto a um arbusto denso e espinhoso, confunde as cheitas, mostrando-se calma e estrategicamente superior. Não se trata de pânico, mas de uma jogada inteligente para não ser encurralada num espaço estreito e elevado. Com astúcia, obriga as cheitas a atacarem de forma isolada, uma de cada vez. Os predadores buscam cercá-la, mas a antílope se movimenta estrategicamente. Cada vez que uma cheita tenta um ataque furtivo por trás, a antílope prontamente contra-ataca com seus robustos chifres. Esse confronto persiste, porém a antílope consegue desorientar os predadores, que a OS poucos se fatigam e desinteressam por uma presa tão desafiadora. Apesar dos ferimentos graves que os dentes dos predadores podem causar, a abordagem desses grandes felinos não visa cortar vasos sanguíneos, ou a garganta da presa. Em vez disso, eles buscam sufocar, pressionando a traqueia e a garganta, um método comum entre guepardos e leopardos. Contudo, diante da antílope guinu, essa estratégia é ineficaz. Surge o erro da leoa, que após ser libertada pela antílope, é surpreendida por um golpe poderoso de chifres. Provavelmente mesmo sob o sol africano, a leoa viu estrelas após esse impacto. Os chifres curvos da antílope, aparentemente não a melhor arma, revelam-se ideais para autodefesa. Observe como a antílope responde ao ataque da leoa, evitando o abate ao dobrar-se quase ao meio e usando seus chifres como ganchos para escapar do agarrão. Mas me diga aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri